Por que será Por que será Tanta boca a pedir beijos E a minha só com desejos Da tua boca a beijar Por que será Por que será Que anda desde que te vi A minha alma ao teu estará Por que será Por que será A não ser Gostar de ti Um outro motivo Não há Por que será Se é tanta linda figura Só a tua é que perdura No meu pensar noite e dia Por que será Se há caminhos desiguais Somente para onde vais O meu caminhar me guia Por que será Por que será Se há caminhos desiguais Somente para onde vais O meu caminhar me guia Por que será Por que será Que anda desde que te vi A minha alma ao teu estará Por que será 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 Lisboa 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 dos pardais De luz e de cor Lisboa do meu amor Amor do meu coração Adeus velha Lisboa Adeus velha Lisboa Das canções De pares de namorados Pelas esquinas Das tardes outonais Das tardes outonais Da graça dos pregões Da cor verde do tejo Dos olhos das farinas Adeus Lisboa Da velha alfama sombria Lisboa da mouraria Lisboa da tradição Adeus Lisboa Cheia de luz e de cor Lisboa do meu amor Amor do meu coração Lisboa do meu amor Amor do meu coração Lisboa do meu amor Amor do meu coração 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 Amor do meu coração